Pessoal, beleza? Bora para mais questões de concurso 2022 Agente Comunitário de Saúde, tá? É a famosa questão das torneiras Bora lá? Em um tanque há duas torneiras Quando somente a primeira é aberta Esse tanque fica totalmente cheio em 4 horas, né? Primeira torneira em 4 horas Quando somente a segunda é aberta Esse tanque enche em 5 horas Quando a segunda é aberta Dessa forma Se as duas forem abertas juntas Em quanto tempo encherão completamente Esse mesmo tanque, né? Inscreva-se no canal, pessoal, aí no YouTube Para dar essa força aí para a gente Deixe seu like e comenta aí Ok? Qualquer dúvida pode colocar A gente vai solucionar assim que possível Olha só, questão de duas torneiras enchendo, né? O mesmo tanque Pode fazer o seguinte, ó Posso fazer como produto, tá? Das duas torneiras Do tempo das duas Chamar aqui de Tempo 1 Vezes o tempo 2, né? Da torneira 2 E vou dividir pela soma Pela soma desses tempos aí, ó Tempo 1 Mais o tempo 2 Mais o tempo 2 Quando é de duas torneiras Faça isso que é bem mais rápido Só fazer aqui a substituição O tempo 1 Na torneira 1 4 horas Vezes o tempo 2, ó 5 E vou dividir pela soma desses tempos aí, ó Que é o 4 Mais 5 Ok? 4 vezes 5 Vai ficar 20 Normal 4 mais 5 9 Aí ele é borrãozinho Borrão Bora dividir aqui 20, né? Por 9 Borrãozinho aqui embaixo 20 dividido por 9 Dá pra ver aí, pessoal Dá, né? Vai ficar 2, não é isso? 2 vezes 9 Deveito, né? Pra 20 Falta 2 2,2 Horas, tá? Só não tem aqui, ó Mas bora pegar o seguinte, ó Você que tem 2 horas, né? Olha só 2,2 Tá? Horas Esse 2 aqui é 2 horas inteira E essa parte aqui, ó Que é o 2 É 0,2 Tá ok? Que tá em hora Pra minuto, né? Porque aqui tem, ó Minuto, né? Minha parte aqui é horas Aqui é minutos, ó Então já sei que tem 2 horas Pode ser C D Ou E De hora pra minuto Eu vou multiplicar por 60 Só pôr aqui mais aqui Por gentileza Vou fazer aqui, ó 0,2, né? Em vez de 60 Tá? Um borrãozinho Um borrãozinho 0 vezes 2 dá 0 0 vezes 0 0 6 vezes 2 dá 12 Sobe 1 6 vezes 0 0 com 1 1 Somando aqui, né? 0 0 mais 2 2 Abaixo 1 Olha só Vírgula Aqui em cima Depois da Vírgula Tem um número Isso? Tem um número Aqui embaixo Falta 1 12, tá? Então aqui vai dar 2 horas E 12 Minutos Que é justamente Aqui, ó A letra D Ok, pessoal? Obrigado Até a próxima Tchau, tchau